Interessante. E depois dos 12 anos de idade, como é que foi ter o início na música? Você conciliava a música com outras coisas? Como é que era? Eu sempre trabalhei pra poder manter a música, pra tentar trabalhar em cima da música, pra ter uma música produzida, um clipe legal. Então, eu trabalhava pra pagar a conta, óbvio, claro, senão a gente não... E guardava o meu dinheirinho ali pra tentar engrenar, fazer umas fotos, fazer uns vídeos, gravar uma música legal. E acabava que a sala juntava, 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 acreditava e as pessoas me enganavam. Então, sempre fui, minha vida sempre foi assim, esse ciclo vicioso desde lá do começo, desde os 12 anos. Então, eu confiei em empresário lá atrás que, pô, não, 300 reais, 350 reais seu clipe. Não, beleza, pô, trabalhava no fast food na época. Então, assim, era 350 reais, era dinheiro demais. Você ia fazer o quê? Entregas? Não, na verdade, era McDonald's. É, trabalhei, trabalhei. Ali é vida, ali é difícil. Ali o negócio é sério, ali você aprende de tudo, você aprende de tudo ali. Você é doido. E aí você sempre tentando na música? Sempre tentando na música. Entra ali, vai aqui, audição, vai pra lá, vai pra cá. Tanto que eu comecei a engrenar depois que eu passei de uma audição. Lá na Zona Leste, na Big Music, passei na audição em terceiro lugar. E fiquei aqui não dando certo por conta do empresário, mas eu acabei meio que usando o estúdio pra poder, né, distribuir as minhas vozes pro Brasil inteiro, que é o Soul de Cloude. Então, eu mesma me gravava, porque eu tinha vergonha de gravar na frente dos outros. Eu cantava só consciente, depois fui cantar aquela ousadia toda, então tinha muita vergonha. Então, eu mesma me gravava e eu mesma distribuía no Soul de Cloude. E eu mesma mandava o carimbo pro DJ, tudo separadinho. E quem eram, assim, as suas inspirações nessa época? Quais eram os artistas que você falava, tinha como referência? Falava, não, eu quero ser igual a ser artista, assim, algo do tipo. Pô, GW, mano. GW, na época, ele era também da produtora, só que como ele era muito estourado, então ele ficava muito na rua fazendo show. E, na época, eu era... O meu empresário era o produtor dele. Então, eu ficava aqui até hoje. E eu ficava muito com ele, muito grudada com ele. Eu fiquei mais ou menos um ano com GW, acompanhando show, acompanhando estrada mesmo. Mas São Paulo, não viajava pra fora. Quando tinha show em São Paulo, a gente de São Paulo sempre tava junto, eu sempre tava na van, sempre tava ali atrás do... No backstage ali, né? No backstage, camarim. Então, acompanhei muito e vi como que ele trabalhava. Então, assim, o Negão foi uma baita inspiração pra mim. Além de inspiração, você pegou muitas experiências também, né? Demais, demais, demais. De como que ele se apresentava, como que ele tratava os fãs, de como ele falava com os outros artistas, como os outros artistas recebiam e respeitam ele até hoje. Então, assim, é um espelho mesmo. Ele é um cara muito foda. A gente estamos falando de que anos, mais ou menos, aí, Miss Lani? Dezoito, dezenove. Ah, 2018, 2019, por aí. E nesse meado ali de, tipo, 2012 até 2019, assim, você não tinha deixado a música, tinha ido pra outras coisas? Como é que é nessa relação até você acompanhar a GW? Eu nunca, eu nunca, eu nunca, nunca abandonei a música. Eu nunca desisti nenhuma vez na minha vida. Eu nunca desisti. Só uma que, tipo, tentava, tentava e não dava certo. Foi até que uma vez o Kevin compartilhou um vídeo meu no Facebook dele. Aí, pô, pô, caramba, tô sendo vista. Aí já me deu uma... Aí foi tudo de novo, aí não parou mais. Ah, interessante. E aí, 2018, 2019, você começou a acompanhar a GW? Não, na verdade, eu já acompanhava a GW há muito tempo, né? GW era, vixi, desde o... Oi, pula, oi, vai, 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 pula, pula, vixi. GW é bem antigo, assim. Pra mim, eu sempre acompanhei. E essa ligação com a GW foi justamente a audição que eu passei e entrei na produtora, na Big. Então, foi aí que eu comecei a acompanhar. Mas eu nunca desisti. Nunca deixei de estar em porta de produtora pedindo a minha oportunidade. Nunca deixei de estar no Instagram dos empresários que estavam, no momento, mandando meus vídeos. Pô, escuta aí, comentando nas fotos dos artistas.